Falando aqui com vocês aí da rede, eu quero manifestar a minha preocupação sobre modo por esses atos extremamente condenáveis de o governador interino insistir em continuar governando de forma equivocada, como se fosse um governador de fato, de direito, quando na verdade ele cumpre apenas um momento, enquanto a vontade soberana do povo coloca no palácio o seu verdadeiro governador. Debalde por os esforços pedidos no sentido de que ele se comportasse como tal. Vem num processo permanente de gastos extremamente preocupantes e agora manifestando claramente o desejo de ficar ao máximo, esticar ao máximo que puder o tempo, em prejuízo do prazo, do tempo que teria o governador eleito para reconstruir o Estado. Ora, a diplomação, que já vem com uma demora de um mês praticamente, agora ela sofre mais um adendo de diferença de dias, de somatório de dias, com a decisão da mesa ou da Assembleia em protelar a posse. O que é que está dentro? Quais interesses são esses?